Música 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 Estou me amando Vou lá e lá, vou solter Pocanhar, gilir E na boa Saça, chute A me pra lhe O, bebe, pera, me pra lhe se chave, de forro E Arbenes e Chavezit Aposto e Peno e Chavezit E Jalopan Sokure Isto, Oramon, Duço, Grunepeno E Pepeze, Tay, E Arbenesit Aracdêvlam e Chavezit Delente, Vazas, Estife Vizhe Paré, Na Roda Raha dívanhka Vosov Raha dívanhka Vosov Raha dívanhka Vosov E Arbenes e Chavezit E Arbenesit 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 medicine e senses Es Eric Ere Alanesit Abre-me o braço, abre-me o braço Malho e magado, malho e malho Abre-me o braço Abre-me o braço Abre-me o braço